Música Está aí a derradeira edição do Ótimos Clubbing de 2011. O festival radicado na Casa da Música assegura uma vez por mês concertos com algumas das bandas alternativas mais importantes do presente. De postura eclética e indagação pelos terrenos do Experimental a que nos tem habituado, o Ótimos Clubbing de dezembro vai reunir no Porto e numa só noite várias propostas musicais que têm dado que falar. Música Agendado para 3 de dezembro, o próximo Ótimos Clubbing convoca os Battles, banda de rock experimental conhecida pelo virtuosismo dos músicos e pelas melodias frenéticas de ritmo sincopado. Eu acho que nós fomos um pouco mais simples quando fizemos os EP's, mas agora nós temos diferentes ideias sobre a forma que queremos fazer as coisas, e a forma mais tecnologia que avanças. Há diferentes maneiras para nos fazer as coisas, como sincione loops e sincione video e partes. Os Battles apresentam em Portugal o disco mais recente, Gloss Drop, pela segunda vez este ano depois da passagem pelo Paredes de Cor em Agosto. Outro dos destaques aponta para os canadianos Suns, destinos pela amálgama de post-punk e crowd rock, que preparam a estreia ao vivo, em território nacional, do primeiro disco, editado pela etiqueta Secretly Canadian, um álbum que tem sido visto como um dos melhores e mais excitantes discos deste ano. Para atuar na sala 2, foram convocados dois grupos nacionais de revelação, os Best Youth, do Porto, de linhagem inditrónica, que lançaram recentemente Winter Lies, o EP de estreia, e a surpreendente fusão entre Kuduro e Rock, que peludou o português Throes e os angolanos da Shine, um projeto que promete aquecer a plateia do clubbing com a sua energia contagiante. Na pista de dança podemos contar, entre outros nomes, com o regresso do DJ e produtor Daniel Wang, explorador das novas tendências do house e techno, com o selo de qualidade da editora Ghostly International. É para apontar, uma mostra do melhor da música independente dos dois lados do Atlântico, rubricada pelo Óptimos Clubbing, a acontecer no próximo dia 3 de dezembro, na Casa da Música no Porto. Música no Porto. Música no Porto. Música no Porto.